Senhor meu Deus, mais uma vez entramos na tua santa e gloriosa presença, te damos graças meu Pai, te agradecemos por nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, sabemos meu Pai, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, sabemos que o diabo, ele está como um leão, rugindo, bramando, procurando a quem tragar, mas o Senhor disse em tuas palavras, invocar-me eis e me achareis, quando me invocardes de todo o vosso coração, e eu sei meu Deus, que nesta hora muitos estão orando comigo, e falando com o Senhor em verdades, e falando com o Senhor em espírito, ouça meu Pai a oração deste homem, que nesta hora está clamando ao Senhor por misericórdia, pedindo a proteção do seu lar, pedindo uma bênção no seu relacionamento, pedindo meu Pai, uma solução para um problema que até então é impossível para que ele resolva, ouça meu Pai a oração desta mulher, que talvez talvez, ela está neste momento, te entregando tudo que ela tem, a sua alma, está fazendo agora uma nova aliança, meu Deus, o Senhor conhece o coração e os pensamentos de cada uma destas pessoas, então vai de encontro a elas meu Pai, porque eu oro pela vida delas, abençoa meu Pai a vida sentimental, a vida espiritual e a vida financeira de cada uma destas pessoas, que as bênçãos do Senhor meu Pai possa alcançá-las, que o Senhor possa dar meu Pai para cada uma delas o refrigério, porque o Senhor meu Pai é o pão vivo que desceu o Senhor do céu, o Senhor meu Pai é a água viva, que quem tomar desta água nunca mais terá sede, queremos meu Pai que esta água venha fluir do nosso interior, venha fluir do nosso ser, porque meu Deus, não somos nada, se o Senhor não estiver conosco, não somos nada meu Pai, se a Tua misericórdia não nos alcançar, não somos nada meu Deus, se o Senhor se esquecer de nós, mas temos certeza, certeza que o Senhor meu Pai nos ouve esta noite, certeza certeza que o Senhor venha ao nosso encontro, certeza meu Pai que nesta hora o Senhor está abençoando as famílias, as vidas, meu Pai, eu sei que nesta hora o Senhor está indo de encontro as famílias, ao filho desta mulher meu Pai que se encontra no mundo das drogas, ao filho meu Pai deste homem que se encontra com problemas, enfermo ou até mesmo meu Pai em um leito de um hospital, mas o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar possível ao que crer, por isso cremos meu Pai, que a bênção do Senhor seja com todos, por isso cremos meu Pai que o Senhor não desampara aquele que se achega até o Senhor, porque o Senhor disse vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei e eu sei meu Deus que essas pessoas hoje recebem o refrigerio, recebem o alívio, recebem uma segunda chance, você meu amigo, minha amiga que está orando comigo agora, feche os teus olhos aí onde você está e repita assim comigo meu Deus, em nome do Senhor Jesus receba a minha vida, receba a minha alma, minha alma, receba Senhor tudo que tenho porque eu te entrego hoje para que eu possa alcançar a salvação da minha alma, isso meu amigo, minha amiga receba a presença de Deus, receba o consolo vindo da parte de Deus, receba o refrigério, meu Pai em nome de Jesus eu oro por cada um deles querendo que a mão poderosa do Senhor os alcança hoje e que a graça do Senhor meu Pai que é sede a todo entendimento possa ser com cada um de nós não só hoje mas para todos sempre em nome do Senhor Jesus amigual do Senhor Jesus